Pessoal, tudo bom? Queria avisar pra vocês que o primeiro transporte da nossa excursão pro show do Iron, dia 6 de outubro, já deu certo. E a boa notícia é que agora a gente tem um segundo transporte no mesmo valor. 150 reais. Então, pra quem ainda não estava sabendo desses valores ou acabou esquecendo de fazer a reserva, daí a chance de garantir a sua excursão e ir de volta num preço realmente muito bom, né? 150 reais. Acho que não tem ninguém fazendo excursão aqui em Ribeirão, Pinto e região neste valor, tá? O que mais? Ah, importante. Caso feche esse segundo transporte, tomara que isso aconteça, né? Eu não posso garantir que se houver um terceiro, vai ser aí no mesmo valor de 150 reais, tá? Eu vou explicar. Vai chegando mais perto da data, certo? De qualquer evento, tá? Não, só a chuva, mas qualquer evento. As empresas de transporte, elas praticam valores mais caros, né? E aí não tem como eu não repassar isso aí, Pinto e então antecipando assim a gente consegue um resultado melhor, né? Muito bom. Então eu sugiro que vocês antecipem as suas reservas, né? E evitando correria de última hora. O pior, cara, cair na mão de excursão oportunista, né? De plantão que a gente sabe que tem um monte, né? E com certeza os caras vão se aproveitar, tá certo? Dessa tua falta de planejamento e do seu desespero, né? Ali na hora, com o bens na mão. Como a gente sabe, eles adoram fazer isso. Então procura antecipar os seus exames, tá? Isso tá acontecendo geral e acaba refletindo no seu bolso, né? Melhor antecipar, planejar direitinho pra ficar tranquilo. Não marca a bobeira, antecipa a sua reserva, tá? Pro show do Slayer, dia 2 de outubro, temos vagas ainda. Pro show do Kim Cramson, dia 4 de outubro também. Temos as vagas. Bom, acho que é isso que eu queria dizer mesmo. Ah, também se puderem, inscrevam-se aí no canal. Ativa aquele sininho. Dá aquela força aí do projeto da Rock Tour Ribeirão Preto. Aqui no YouTube, tá certo? Que pelo Facebook tá ficando muito estranho aí. Eu tô querendo migrar do Facebook aqui pro YouTube. Então quanto mais gente assinar o canal e ativar aí o sininho, se inscrevendo, vai dar essa força pra gente aí nesse projeto, tá bom? Muito obrigado, galera. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.